E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Galera, dando continuidade a nossa seriezinha de mods aqui Hoje vou trazer esse único mod da BMW aqui pra vocês, testando vários estilos da BMW diferente Tem mais ou menos uns 8 estilos, não vou testar todos porque eu acho que não é necessário Eu vou testar o que o pessoal mais gosta, que é o estilo de competição, o estilo de rua E mais alguns outros aí bem irado, fechou? Galera, se vocês gostaram da série e estão querendo que a série continue, não se esqueçam aí Deixa aquele likezão, isso ajuda muito no engajamento Deixa nos comentários aí se vocês gostaram do mod, que aí eu libero o link pra vocês do mod, pra vocês baixarem, fechou? Esse mod não tem problema nenhum, assim como nenhum outro, que eu tô deixando aqui, que eu tô dando o pneu sincera Muito bom os mods que eu tô trazendo, lógico, os que eu tô avaliando que são bons Mas eu já avaliei mod ruim aqui também, que eu não aconselho a baixar, né? Isso eu deixei bem claro no vídeo, tá? Manos, estrala aquele dedão no like, então é pra dar engajamento, tá? Deixa nos comentários se vocês querem Acione o sininho de notificações aí, sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza? E galera, se inscrevam no canal aí, que isso dá o maior a força, dá um apoio, beleza? E aí eu posso trazer mais e mais conteúdos BMW Zona, então, competição, tá? Competição entre aspas, esse aqui é o modelo normal da BM, tá? Deixa eu tentar lembrar o modelo da BM, que agora não tô lembrando A M4, é a M4 só daqui, tá? Por dentro, bem normal Não desliga ali por dentro, tá? Mantém sempre ligado, ó Não é que nem o mod anterior que a gente testou Que ele ligava tudo, funcionava tudo direitinho Não altera nada em painel aqui, quando a gente mexe nas alterações do carro, tá? Beleza Os pedalzinhos ali Mexe normal, tá? Barulho Dentro tá bem bonito Fora Também tá bem bonito, dando vários pipocos no cano Nos quatro canos ela dá pipoco Ou melhor, nos três Ou nos dois, sei lá, eu Então, de início, vamos testar a velocidade dessa belezinha aqui, né? Vamos botar no S aqui E vamos pisar Pra ver qual é a velocidade final dela Já de início, nós vamos começar assim, né? Testando o carro no limite Vou ver se ela é boa de curva também, né? Vamos botar no off aqui pra ela dar o máximo de potência possível E, galera Agora é testar o carro Só não gostei que ela Cara, ela aumentou as marchas muito rápido Tipo, tá em oitava já, sem ter necessidade Podia tá lá em sexta, né? Em 6.000 RPM Mas, enfim, né? 0.8 de pressão do turbo Ok Nada mal E vamos lá, ó Vou começar a frear aqui pra ver Legal Já acabei com o carro Não sobrou muita coisa já, né? Já não sobrou muita coisa do carro Beleza Vamos botar no Szinho de novo Vira aí Que nós temos mais teste pra fazer, filha Tu gosta de sair de traseira, né? E de dianteira Ó Vocês viram como troca rápido as marchas? Então, assim, é É uma coisa que eu já não aprovo, tá? Eu acho que deveria ser mais esticado Mas, talvez, não seja de problema no mod E sim no carro Que eles botaram pra fazer a troca cedo Pra ela não ser uma BMW de corrida Né? Ela é um modelo M4 normal Ah, vamos lá Aí Opa Sai da frente, tio Já notei que nas curvas O carro É bem estranho O carro é bem estranho nas curvas Tá? Ele não segura bem Ou seja, ele desgruda fácil Ó Já quis dançar Já meti o pé no freio Pra não dançar Mas, assim, ó Freio é bom Freio tá dando pro gasto Eita Mas, ó Trocou de novo rápido demais as marchas Grudou bem agora na curva Uma coisa que eu não tava fazendo antes Mas, assim Não Não é um carro muito seguro, não Ó Eu bambiei ali e já dancei É Não é um carro mais Já estragou Não consegui fazer a curva Tá Beleza É Já Já era o carro Quebrou a roda Quebrou a roda Não tem o que fazer Deixa a polícia parar de cantar no meu ouvido Beleza Tá, manos Modelinho normal Beleza Ok, tranquilaço Agora Vamos testar o modelo Um pouquinho mais cabuloso dela Manos Modelo M4 Competition Ou seja Modelinho pra competições aí Né É um modelo que é pra se desenvolver mais rápido Né Pra ter Um equilíbrio melhor Entre aceleração e curva E frenagem, né Porque aquela outra tava muito Desequilibrada Tu acelerava Andava bem de reta Mas quando tu queria fazer curva Ela já começava a dançar Né Em alta velocidade Essa aqui tem que ter um equilíbrio melhor Né Deve ter alguma modificação aí De Suspensão Mas Vamos ver Por dentro é igual a outra Né Não deve mudar nada É Imaginei Agora Vamos dar uma olhada Pra ver como é que ela se sai Manual Ih Caraca O bicho é manual Galera Tá bom Se é manual Vamos no manual Né Eu gosto de carro manual Pra cacete Muito mais do que carro automático Olha aí É sério Só vai até isso De RPM Ela limita Mano Cara Ela limita o RPM Olha só Que viagem Vai O RPM Bem limitado Mesmo Né Ih Peguei O lugar errado Estrada Errada Estrada Bem errada Faz a curva Aí Opa Não era pra ter apagado Era pra ter feito a curva Mas caraca Parece que eu não esperava Dela fazer essa limitação Ai Eu tinha que dar um tostão Ali né Mas não quebrou nada Vamos descer pela grama Aqui mesmo Esse carro tem que aguentar Uma pancadaria também né Mas olha só Ela limita muito O RPM Ah não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver se eu consigo tirar O limitador de RPM Dela Vamos dar uma olhadinha Eu acho que dá pra tirar Galera Não consegui tirar O limitador de RPM Dela velho Pá Que viagem Até o turbo Tá limitado Mas ok Vamos testar Mesmo assim né Não custa nada Vamos pegar Nossa retinha aqui Botar ela E Cara Sentar o cacete No carro né Velho Já tô ouvindo Ó Segurou 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 Não Segurou Aí Nossa senhora É Contanto que não estarei a roda Aí a polícia vindo Sai fora É Ela entortou Ela entortou Entortou Tá bamba demais Não vou conseguir não Vamos fazer assim E agora vai Mas vá Assim ó Fiquei um pouco Indignado com esse negócio De limitar o giro do carro Tá ligado Pô 6 para o RPM Ela chega Não 5 5 mil e meio RPM Velho Já limita o carro Que isso Olha só O carro podia se desenvolver Bem mais Bem mais Podia se desenvolver Ó O mod em si É bonito Mas por essa limitação Aí Já fiquei meio chateado Tá ligado Cara Não precisava limitar Velho Não precisava limitar O RPM dela Vamos dar uma olhada Nos outros Ó galera Tô com todas eles Aberto aqui Tá Então Nós usamos isso aqui Tá E o outro que a gente usou Foi esse aqui Agora Vamos testar o GTS Que eu acho que o GTS Não vai ter um limitador Não pode ter um limitador Se tiver um limitador É muita sacanagem Ah Esse é automático Ó Eita Já senti que é mais nervosinho Esse aqui Bah Tem limitador Bah galera Que decepção Velho Eu não acredito que fizeram Um mod De uma BMW Dessa com limitador Sério Sério Não acredito mesmo Ih Essa aqui ainda sai fácil De traseira Escorrega Cara Podia tá muito mais alto Esse giro É Olha galera É um mod Muito bonito Muito divertido Anda bem pra caramba O carro Tá ligado Mas assim ó Esse problema Do limitador Eu não tô gostando E olha que eu tentei mexer E olha que eu Ai Não era pra ter pegado a lateral Eita Nós Não era pra ter pegado a lateral Do carro É Esmaguei o carro No bagulho Tá bom Fazer o que né Bom Manos Fiz os testes Aí dele Tá Olha Não é um carro ruim Tá Não é um carro nem um pouco ruim Na verdade É um carro muito bom O mod tá muito bem feito Menos nessa parte da limitação Isso me deixou bem chateado Na verdade Tá Mas é um mod que eu aprovo aí Pelo estilo Tá Pela qualidade que foi feito Né E também dá pra mexer Na customização do carro Se quiser Tá Dá pra fazer isso tranquilo Então se vocês quiserem o mod Faz a solicitação aí Eu passo o mod pra vocês Beleza Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Deixa aquele likezão Beleza Se inscreve no canal E acione as notificações Valeu E até o próximo